1, 2, 1, 2, 3 e vai 1, 2, 3, 3 e vai E traz a palma de estrelas E traz a palma de luz Seguindo a palma de luz E traz a palma de luz Onde está a palma de luz Deus é o meu nome que eu não deixarei E não consegui me dar o meu nome Seu sinto que eu não deixarei Legenda Adriana Zanotto E trazendo a paz, a paz espira E trazendo a paz, a paz Sônia e a sua mãe Estou com o meu braço de mim E trazendo a paz, a paz E trazendo a paz E trazendo a paz Amém. 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 Amém.